Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha mais um item limited aqui, o GC galera, galera esse item já está disponível agora galera com 5 mil copias, beleza? Pra pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e eu vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então galera o item que tá aqui, o que você tem que fazer é fazer 25 rebits galera, pra você tá pegando ele, beleza? Só jogar então e fazer os rebits que você vai tá ganhando um item, certo? Você vai ter que tá jogando, jogar aí no mapa aqui ó, vai pegando os dinheirinho, beleza? Como que pega aqui? Eu não sei galera, eu não joguei, nem peguei o item ainda, já tá mandando fazer upgrade? Olha lá, vamos ver, tem que vender, então já peguei, só de encostar já pega então galera lá, você tem que pegar esse dinheirinho pelo mapa ó, Olha lá, tá vendo? Vai pegando, olha lá, vai fazer o upgrade da bolsa, beleza? Faz aqui o upgrade, é assim que vocês vão tá ganhando um item aí galera, deixa eu ver se eu tenho moeda, eu nem tenho moeda, comecei a jogar agora, já tá mandando fazer upgrade Aqui tá equipado, pronto Eu tenho que só, tenho só 15, não dá pra fazer upgrade, nada, o que você tá mandando fazer upgrade? Então vai jogando aí, cadê os rebits? Eu tenho que achar os rebits, pera aí galera Que é missão? Pá pá pá, eu completei duas missãozinhas aqui com o tutorial e agora catei 30 com isso Ah, rebits aqui galera, acabei de achar ó Tá escrito ali ó Vamos lá pra fazer os rebits Só pra mostrar, pra ver quanto que é esse rebits aí, beleza? Vamos dar uma olhada aqui né, pra não confirmar se é difícil ou não é Primeiro rebit, 200M 25 rebits, não dá pra fazer 25 Aqui ó, 10 rebits, 400M Entendeu? Então aqui você já calcula 25, você vai gastar 1 milhão aí Milhão não 10, 400M B né, já é B né Bilhão, vai ter que gastar 1 bilhão aí ou mais Pra fazer 25 rebits Porque 10 ali É... 400M Com mais 400, 800M Com mais 5 aqui, é isso mesmo galera Vai gastar na base desse aí Se for isso né, se não aumentar né Tá calculando aqui 1 milhão Então galera, você vai ter que jogar um bocado aí Vai ter que ficar pegando aqui Vai ter que ocupar sua bolsa Vai lá, vende Beleza? Então é assim que você vai pegar esse item Fez aí Os rebits Depois você clica aqui E ele vai estar aparecendo aqui pra você resgatar Ou ele já vai aparecer automaticamente na tela Beleza? Então é isso galera Eu vou estar deixando todos os links aí Na descrição desse vídeo Certo? Quem gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal Valeu pessoal Até a próxima Fui adioso E tchau